E aprofundando um pouco mais em relação aos ateus, eu quero saber o que o espiritismo diz sobre eles. O que o espiritismo diz é que o ateu, na verdade, não acredita em Deus e vai sofrer algumas consequências. Se o cara for uma pessoa muito boa, talvez ele não sofra, mas algumas consequências no sentido materialista, por exemplo, ficar aí vagando e tal. Não, mas eu, Eduardo, acho o ateu idiota, pelo motivo que é o seguinte, na realidade, não é que eu acho idiota, eu acho que o ateísmo não existe, porque até quando o cara fala, vamos supor, tem algum ate aqui? Não, já fui. Então, quando você era ateu, você acreditava no quê? O que criou o universo? Eu acreditava na teoria da evolução mesmo. Mas a teoria da evolução tem que ter sido... Não, mas é que tá, é uma coisa, é profundo demais, é algo que acho que assim, muito dificilmente alguém vai conseguir a resposta. Sim, mas o que acontece é o seguinte, o universo que a gente vive, ele tá em expansão. Tanto que isso já foi provado que os planetas estão se distanciando... É, ele tá se expandindo ainda, né? Ele tá se expandindo. Isso quer dizer que realmente aconteceu uma explosão. Pra isso que tá acontecendo no Big Bang, tem que ter... Aí tudo bem, tem um átomo lá com todo o material, blá, 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 blá. Mas não pode ter um negócio desse sem que isso tenha sido criado, porque não existe nada... Se isso foi criado por alguém, o Criador é Deus. Deus não é um cara que fica atrás de uma mesa, mandando um monte de regra e lê pra galera. Deus é o Criador de tudo. Os livros dos Espíritos falam que Deus é o início de todas as causas. Tipo assim, ele é a origem de tudo. Pra gente estar aqui, se a gente pedir uma pizza, a gente vai ter uma pizza. Ou a gente tem que pedir ela, ou a gente tem que fazer ela. Não tem nada nesse planeta que a gente consiga... Que vai aparecer do nada. Do nada. Exatamente. Então assim, Deus é a origem de tudo. É muito louco. Deus começou, entendeu? Porque assim você vai lá, você vai passando várias coisas. Existiu um nada? Não. Existiu um Criador de Deus? Não. Não, então. Se existiu um Criador de Deus, já Deus não é Deus, entendeu? É, então. Aí o Criador é o Deus. Deus é o Criador de tudo. Entendeu? Mas é difícil... Sim, mas... É difícil você conseguir... Parece que tá além da compreensão humana. É, é. Aparentemente está, porque... Não, com certeza, com certeza. É difícil pensar com nada. Mas de qualquer forma, não existe nada. Porque Deus sempre existiu. É isso que os livros dos Espíritos falam. Deus sempre existiu. Porque senão ele não é Deus. Então Deus criou o início de todas as coisas. Então, por exemplo, o Big Bang que a gente conhece, foi criado por Deus em algum momento. E o resto foi consequência. Ah, mas é muito louco isso, cara. Você tentar, tipo, uma entrada ao fundo nisso daí. Porque você vai ficando meio que louco. É, você vai pensar que o que... Eu acho que pra mim tá simples essa questão. Mas você é bem esclarecido quanto a isso, né, cara? Você, tipo... Foi o que você falou. Você já tem... Porra, você tem uma cara espírita do mundo. Você no mínimo deve ter estudado muito sobre isso. É. Pra chegar nisso. Então, assim... É pra nós, é uma coisa que a gente começa a se questionar agora. Se pergunta e tenta obter resposta. Sim. E você, fora isso, você tem a ajuda de Espíritos e tal. Pra conseguir clarear sua mente em relação às suas respostas. Pra gente é muito difícil a gente conseguir imaginar, tipo, um ser criando isso aqui tudo. Como você imagina a luz? Então, mas... Eu... Então, aí que tá. A gente não tem essa capacidade de imaginar por causa do nosso nível evolutivo que ainda é muito atrasado, né? Nós somos muito inferiores. Mas é que a gente tem que pensar o seguinte. O universo que a gente conhece, segundo meu mentor, é só um pedacinho de nada. Cara, esses 15 bilhões de anos-luz que a gente conhece, pros lados, que é onde a gente consegue enxergar, que tipo assim, tem trilhões de estrelas. Na Via Láctea mesmo, existem milhares de estrelas com bilhões de planetas. Isso aqui é um pedacinho da imensidão. Então, é... Um grão de areia. É, é um grão de areia. Existem mais grãos de areia, existem mais estrelas na nossa galáxia do que grão de areia em todas as praias da Terra. É uma coisa absurda. Então, assim... É... E Deus, necessariamente, precisa ter tido um criador, entendeu? Se você falar assim, ah, veio do nada. Não tem como vir do nada. Tipo, tem que ter uma origem. E esse primeiro criador é Deus. Agora, se o cara falar, ah, eu não acredito em Deus, eu acredito numa energia, mesma porcaria. Mas tudo bem. É Deus. Ah, eu acredito numa energia. Beleza, ele acredita em Deus. É, assim... Só um nome diferente. Só mudaria o nome. Mas, porra, é muito difícil da gente... Porque assim, a gente foi mais... Dizem, né? É que o problema é que... Por que que existem pessoas assim? Porque as religiões impuseram Deus muito errado. Muita gente morreu em nome de Deus. E aí, isso fica... Isso tá registrado na alma das pessoas. Quantas pessoas morreram na Inquisição, em nome de Deus? Os caras falavam assim, pô, a Inquisição da Igreja Católica, depois da Igreja Evangélica, que, na verdade, dos protestantes, mataram milhares de pessoas, tudo em nome de Deus. Aí, os caras reencarnam com isso na alma e acabam virando ateu. Eu acho que a religião é usada, né, pra manipular as pessoas, pra explicar o inexplicável. Tem coisa que tá além da nossa compreensão. Porque assim, você para pra pensar em relação a esse negócio de universo, tudo, o Rafael, o Edu, o William, o Marcelo, o pessoal que tá conosco na live aqui, que é bastante gente. Dizem que o astrofísico em si diz que o início do universo, ele era menor do que um ponto final. Então, mas eles acham isso por causa da velocidade da expansão, né? Mas assim, eles falam que era um átomo, mas que diferença? Isso, tipo, não faz diferença. O fato é que pra isso ter estourado... Alguma coisa que tenha existido ali naquele átomo da casa... Poderia existir esse átomo, certo? Quem fez esse átomo... E quem fez ele estourar? Mesmo que seja mínimo. Quem fez ele estourar? Eu acho que ainda nem a questão dele estourar, Edu. Quem fez ele estourar, eu acho que é a questão, tipo, do quem fez ele, só. Sim, exato. Tipo, estourar, pô, dane-se. Por isso que eu tô te falando, se você pensar, você conclui que tem que ter alguém. Tem que ter. Tem que ter uma energia antes de tudo isso. O que os materialistas acreditavam antes, eles falavam que não acreditam em Deus. Eles falavam que eles eram ateus, eram ateus, mas é porque eles acreditavam na matéria. O que é a mesma coisa, porque eles acreditavam que a matéria criou tudo, mas essa matéria que eles acreditam é Deus. É que hoje em dia tá na modinha, né? Ser ateu sem explicação.